7h43, ND Notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Pois é, mais um imposto está em discussão lá em Brasília, que passou a ser apelidado de taxa da blusinha, que incidirá em compras internacionais até 50 dólares. Há uma polêmica. Atualmente, essas compras estão isentas do imposto federal. O governo percebeu que a taxação, nesse momento, poderá refletir negativamente nas urnas em outubro e não tem o mínimo, o mínimo interesse em se indispor com a classe média. Sugeriu que fosse adiada a votação no Congresso, num outro projeto. Mas caso seja aprovada agora, em forma de jabuti, que inseriram essa taxação num projeto qualquer, o presidente Lula já antecipou que vai vetar, visando evitar repercussões negativas. A justificativa para acabar com a isenção de compras até 50 dólares em plataformas digitais é evitar o desequilíbrio em relação à indústria nacional. Para o governo, o foco está no retorno fiscal, mas nesse momento, eles estão muito fixados agora, nesse momento, a preocupação maior é com a popularidade. Até porque, dias atrás, foi ressuscitado o DPVAT, com um nome novo, SPVAT, mas com apetite igual. E vai alcançar diretamente o bolso do brasileiro médio. O imposto da blusinha também afeta diretamente o nosso bolso, diferente de outras tantas taxações que estão em curso e que a gente nem percebe, mas é assaltado diariamente. Se a preocupação é preservar a população que tem acesso a esse tipo de compra sem taxa, por que não é retirado o imposto de produtos nacionais na mesma proporção, preservando a indústria brasileira e, com isso, influindo também no emprego, que será alvejado com a oneração da Folha a partir do ano que vem? Manteria, dessa forma, digamos, um equilíbrio, uma igualdade? Lá fora, sem taxa. Aqui dentro, também. Por que aqui tem que pagar imposto e lá fora, não? E se lá fora pagar fica tudo bem, melhora? Não, onera o consumidor. Bom dia, Jair. Bom dia, Jair. ...por uns instantes, mas eu volto aqui para concluir o meu comentário sobre a taxação da blusinha. Eu estava falando agora sobre o fato de onera o consumidor caso a taxação seja concluída. O mais viável e coerente, claro, seria reduzir os impostos de produtos produzidos por aqui e que concorrem com essas plataformas. Resumindo, fortaleceria o produto interno e daria mais opção aos consumidores. Você que acessa, de repente, o computador para fazer essas compras, poderia também encontrar aqui dentro, aqui no Brasil. Mas, pelo visto, a solução é todos pagarem imposto. Manter a isenção, por enquanto, das compras internacionais é punir a indústria varejista nacional com uma concorrência desleal. No mais, é discurso nutrido por hipocrisia visando exclusivamente interesses políticos.